Começa agora o programa Zine Verão com o oferecimento de Privilégio, Suprema, Taco e Hope. A minha missão de hoje é ajudar você que vai ficar 15 dias de fora e não sabe o que vai fazer no verão. Olha só. Eu vim aqui na W para descobrir a programação de janeiro. Verão super 10 e diferente para você, não é não, Kat? O que vai ter de diferente agora em janeiro? Nós estamos preparando duas temporadas de verão. Uma na quarta, que continua sendo o ensaio sertanejo de Leonardo Freitas e Fabiano. Eles abrem o ensaio ao público. E nas quintas a gente vai fazer um rodízio com algumas bandas de samba e pagode da região mesmo, que tem já um certo renome. É um preparo para o fim de semana. As quartas e quintas é um aquecimento, possui um preço diferenciado. Já a sexta e o sábado é aquela programação clássica da W. A gente tem baladinha, tem Vimai Guest. Boa é gente moa. Um nome que já vem com Moacir Siqueira, uma festa que ele já trabalha há um certo tempo. E a festa vai ser em comemoração ao aniversário dele também, com alguns DJs, amigos deles, convidados. E vem com a produção do Moa. Já tem data para essa festa? Essa é 14 de janeiro, no segundo sábado do mês. Ó, vai anotando aí, galera. Tem algumas festas novas. O caso da Wonder, né, que é uma festa nova de House Fino. Nós vamos trazer o Lumière, que é um projeto muito interessante. É um projeto do Rodrigo Moita, que é um DJ famoso da Eletromag, junto com o cara do Tijuana. Então você tem uma percussão ao vivo, todo um live. Um projeto bem diferente a gente vai trazer na Wonder. De janeiro, fevereiro segue também na mesma linha. Então, assim, o verão vai ter essa linha. Não preciso nem de dizer que eu estou investindo no Rio, né? Curtiu o meu modelito? Você pode achar ou no Mr. Shopping ou então no Alto dos Passos. Se liga. As quintas-feiras que são samba, já tem alguma banda confirmada? Quais são? Tem. Nós já estamos numa parceria com o Grupo Segredo. Primeira quinta-feira abrindo essa temporada de Esquenta. Depois tem a Gamagô, que é uma banda também de esfora, que está fazendo sucesso. E foi a pedido do público, inclusive, que eles estão vindo à casa. Muita gente sugeriu o grupo. E o Bombocado também já está confirmado para a terceira quinta-feira de janeiro. E o Carnaval vai funcionar? Vocês vão ficar fechados? Como é que funciona o Carnaval? O Carnaval mesmo, nós não funcionamos. Na sexta-feira de Carnaval, não há programação. E nós retornamos na sexta-feira, pós-quarta-feira de cinza, com uma ressaca de Carnaval. Aí é funk, axé, pagode. Aquela clássica ressaquinha de Carnaval que junta todo mundo para despedir mesmo. Fiquei sabendo também que além da cara nova da W, o site também está de cara nova. Conta um pouquinho para a gente. É isso aí, o site está de cara nova, é um projeto que a gente desenvolveu, que levou até um tempo para sair. O pessoal ficou esperando, porque desde a inauguração que está, aguarde o novo site, aguarde o novo site. Mas é porque a gente queria fazer uma proposta diferente. Está saindo tudo junto agora. O site, uma fanpage totalmente profissional, diferente, que no nosso segmento aqui em Juiz de Fora não tem. Então uma fanpage com todas as informações que tem no site, interativa, com ligação para o site, com link para o site. E além disso a gente vai inovar aqui também, que vai ter uma versão mobile do site. Só para iPhone, Blackberry, para smartphones, entendeu? Então totalmente dedicada, mobile, para você ter facilidade para encontrar as informações, acesso, muita coisa interativa. Então é um projeto bem bacana, diferente. Não tem nada igual no segmento aqui em Juiz de Fora ainda, entendeu? Bem interessante, bem diferente. Fábio, como é que está sendo a divulgação da nova programação da W nas redes sociais? A gente está procurando fazer uma coisa bem direcionada mesmo, para atingir todo o nosso público. que é bem eclético e falar a linguagem deles, que eu acho que é o mais importante para que a mensagem seja captada.